China nega teste com arma nuclear, entenda por que episódio deixou o mundo em alerta. Reportagem do jornal financiar o time sobre os testes havia gerado preocupação em Washington, onde as agências de inteligência americanas foram pegas de surpresa. Assista agora em Últimas Notícias A China negou nesta segunda-feira, 18, relatos de que tem atestado um míssil hipersônico com capacidade nuclear no meio deste ano, afirmando que os testes feitos em julho eram uma verificação de rotina em uma aeronave. Uma reportagem do jornal financiar o time sobre os testes havia gerado preocupação em Washington, onde as agências de inteligência foram pegas de surpresa. Os míssis hipersônicos são muito mais rápidos e ágeis do que os normais, o que faz com que sejam mais difíceis de se interceptar. O relato sobre o suposto míssil nuclear hipersônico surgiu em um momento em que a preocupação com as capacidades nucleares da China vem aumentando. O governo chinês fez uma coletiva de imprensa nesta segunda para tratar da questão. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, disse que um teste de rotina foi realizado em julho para verificar diferentes tipos de tecnologia de naves espaciais reutilizáveis. Abre aspas. Não era um míssil, era uma espaçonave. Fecha aspas. Disse Zhao. Abre aspas. Os testes são muito importantes para reduzir o custo de espaçonaves. Fecha aspas. Zhao acrescentou que muitos países realizaram testes semelhantes no passado. Quando questionado se a reportagem do Financial Times estava incorreta, ele respondeu que sim. A reportagem, publicada no sábado, citou cinco fontes não identificadas que disseram que um míssil hipersônico foi lançado no meio do ano. Ele teria navegado em órbita baixa antes de descer e errar por pouco o seu alvo, segundo as fontes citadas na reportagem. Abre aspas. O teste mostrou que a China fez um progresso surpreendente em armas hipersônicas e estava muito mais avançada do que as autoridades americanas. Imaginam. Fecha aspas. Dizia o texto do Abre aspas. Financial Times. Fecha aspas. Após a publicação, o congressista americano Mickey Gallagher disse que o episódio deveria servir como chamado a ação para os Estados Unidos da América. Gallagher, que é republicano e membro do Comitê de Forças Armadas da Câmara, disse que se o Ascignton mantiver sua abordagem atual, perderá uma nova guerra fria com a China em dez anos. As relações entre os Estados Unidos da América e a China estão tensas, com Pequim acusando o governo do presidente Joe Biden de ser hostil. Leia também. Outros países ocidentais também expressaram preocupação com as recentes demonstrações de poder militar da China. Michael Soebridges, diretor de Defesa, Estratégia e Segurança Nacional do Australian Strategic Policy Institute, diz que o suposto teste de míssil hipersônico se encaixaria em uma tendência de aumento de armas nucleares e outras armas de ataque por parte de Pequim. Não acho que seja mais significativo do que os crescentes silos de mísseis da China, suas armas nucleares de lançamento aéreo ou novas armas nucleares submarinas, diz ele. É algo que se encaixaria em um padrão de aumento de capacidade nuclear sem transparência sobre isso. Abre aspas. Transparência é um conceito estranho para os pensadores estratégicos de Pequim. Fecha aspas. A China, os Estados Unidos da América, a Rússia e pelo menos cinco outros países estão trabalhando na tecnologia de mísseis hipersônicos. Eles podem voar a mais de cinco vezes, a velocidade do som e podem lançar uma ogiva nuclear. No mês passado, a Coreia do Norte disse que testou com sucesso um novo míssil hipersônico. Em julho, a Rússia fez um anúncio semelhante e disse que seu míssil havia sido lançado de uma fragata no Mar Branco, na costa noroeste da Rússia. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.